Vou dar um conselho aí para alguns amigos meus que estão inventando de arrumar gato com uma crise dessa, deixar sua mulher trabalhando direitinho, ó meu filho. Amor de rapariga, quando você tiver dinheiro, quando você tiver liso, desempregado, o amor acaba. O amor acaba e tu vai estar lascado, tu vai estar morto, tu vai estar fodido, tu vai te lascar todinho.